Olá meus amigos pescadores, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui na fazenda, num pé de Roboticaba A gente vai inventar o menor estilingue do mundo Acompanhe a gente no canal aí, já se inscreva para você não perder os vídeos E vamos nessa invenção Ah, e mais, eu vou adaptar ele para pescaria Então vamos procurar uma furquinha aqui ideal e vamos fazer Acompanhe essa trajetória aí, bora lá! Ó pessoal, uma furquinha boa, consegue ver aqui? Eu vou retirar ela aqui, vamos ver Deixa eu cortar ele aqui Tá mostrado? Ó pessoal, olha o tamanho da bicha Vai dar um monstro de estilingue Agora a gente vai preparar ela aí E fazer o estilingue Acompanhe aí Aí pessoal Furquilha cortada Olha o tamanho Agora o que é que eu vou fazer Eu vou sapecar ela no fogo Porque a Roboticaba, ela tem um Pra tirar a casca dela É bom sapecar que ela acaba Evitando de deixar o cabo trincar Esse procedimento eu faço com todos Aí pra mim não queimar a mão Eu vou pegar essa arame aqui Vou amarrar nela assim Deixa eu cortar aqui pra vocês verem E agora vamos sapecar ela Pra depois nós descascar ela Sapecar assim Além da Da casca sair mais fácil A durabilidade da madeira Ela também evita de quebrar com facilidade Acompanhe aí pessoal Vou fazer aqui e já volto Aí pessoal Sapequei ela lá no fogo Agora a gente vai Descascar ela Tirar Tirar a casca E preparar Olha como é que vai ficando Vou preparar aqui e já volto Aí pessoal Já descasquei Agora eu vou acertar Os cantinhos dela Aqui do lado Minha lixa Minha lixa natural Vou dar uma lixada aqui Pra ficar certinho Agora eu só vou fazer o local De pôr a linha De cá De cá A linha O elástico E amarrar pra vocês Põe aí Vamos lá Aí pessoal Peguei uma luva velha aqui Tirei o corinho Preparei o corinho Fiz os buraquinhos Agora é só Pôr a goma Já vou preparar a goma Também Aí pessoal Peguei uma goma velha Do meu stilingue ali E Cortei ela em quatro Eu pensei em fazer Com aquela gominha De dinheiro Sabe Só que ela não tem Tanta elasticidade Igual essas aqui tem Aí eu cortei Eu vou ver aqui Eu acho que vai ter que eu Dividir no meio novamente Pra dar uma A largura certa Eu vou ver como é que eu faço Aqui Mas é isso aí pessoal Acho que vai dar certo Aí pessoal O menor stilingue do mundo Está pronta A máquina aí Agora vamos testar né Vamos ver se realmente funciona Bora lá testar Acompanha aí Chegou a hora de testar A máquina Ó Peguei uma latinha De alumínio Você pode ver que ela está perfeita Não tem estrago nela Vamos colocar ela aqui Eu peguei Não tinha o que tacar né Eu queria umas esferas pequenininhas Mas como é que eu não tenho agora Eu peguei umas Unas goiabinhas Goiabinha novinha ali Vamos fazer o teste Vou colocar aqui O primeiro tiro Aproximadamente Um metro de distância Vamos ver o resultado né Testa aí agora Vamos lá Vamos ver Bom Eu enrei o primeiro Pera aí Também estou Estou acostumado Com um treino desse tamanho né Vamos lá Segunda catatira Ó Vamos ver Caramba rapaz Tem força Olha aqui gente Olha o amassado que fez Agora vamos Ó Vou colocar do outro lado agora Vamos para a segunda tentativa agora Agora mais distante Aproximadamente Dois metros e meio Três metros Vamos lá Mais uma goiabinha Vamos no teste Errei De novo Vamos ver agora Tô errando pessoal É muito pequena gente Minha mão ainda é grande Vamos lá Vamos ver Vamos mais essa agora Vamos ver Acho que tem uma gominha Deve estar maior que a outra Que está puxando para o lado Ó E também essa goiabenta Está variando Vai ter muita força Vamos ver o que que fez Ó Esse foi o primeiro Ó o segundo Onde foi Vou treinar mais E Vou adaptar ele para pescaria também Vou fazer uns vídeos para vocês Vamos ver se a gente consegue capturar Pelo menos Um lambari né Então Aprovado Tem força Agora é testar Vamos ver se a gente consegue Primeiro vamos criar uma flecha Para ele né Criar uma flechinha Para a pescaria de chininha Acompanha aí que a gente vai criar isso junto Vamos lá Tchau 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 Tchau